E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é a água e a hidrografia. Vamos lá? Bem, pessoal, a gente vai falar da água e a água está constantemente passando de um estado para outro. Ela vai do estado sólido, como gelo, do estado líquido, a água propriamente dita, e o estado gasoso, o vapor d'água que a gente encontra em toda a atmosfera. Primeira, a essa transformação e circulação da água, damos o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Nós vamos ver agora como é que funciona esse ciclo hidrológico. Vejam só. Nós temos aqui uma imagem onde mostra um lago, um rio e o processo de evaporação, onde quando essa água evaporar, vai se transformar em uma nuvem de chuva e quando ela encontrar uma massa de ar quente, ela vai se precipitar fazendo um ciclo hidrológico. Ela precipita, enche o lago, evapora, se transforma novamente em nuvem de chuva, se precipita. Então, a gente vê aí sempre esse ciclo se formando. Nós vamos falar agora de alguns lugares onde a gente encontra o resultado desse ciclo hidrológico. Certo? Nós vamos falar dos rios, as águas subterrâneas, os lagos e as geleiras. Vamos começar pelos rios. Pensa aí no rio que a gente tem aqui na nossa cidade, o rio Ipojuca. A gente sabe que ele segue um regime, certo? Por conta das águas da chuva, a gente vê esse rio subir o nível, vê o rio baixar o nível e às vezes a gente vê ele subir tanto que inunda algumas áreas ribeirinhas da nossa cidade. Então, os rios são cursos naturais de água doce que correm sobre os continentes e as ilhas. São muito importantes para as sociedades, pois fornecem água e alimento e possibilitam a geração de energia elétrica, a navegação e a irrigação de áreas agrícolas, além de servirem para o lazer. Nós vamos ver agora como são as partes de um rio. Certo? A gente tem aqui um desenho de uma bacia hidrográfica, onde lá na parte de cima a gente está vendo a nascente desse rio, que forma o rio principal. Vamos fazer de conta aqui que a gente está vendo o rio Ipojuca, certo? Forma o rio principal. Os seus afluentes, que são rios responsáveis pelo abastecimento desse rio principal. E a sua foz, que é onde ele deságua, o nosso rio Ipojuca, deságua no Oceano Atlântico. Ok? Vamos falar agora das águas subterrâneas. Quem aí tem um poço em casa? Um poço, uma cacimba. Ele é preenchido justamente por essas águas subterrâneas, que são as águas que originam-se das chuvas. Quando chove, parte da água penetra na terra. E forma reservatórios abaixo da superfície. A água também se infiltra no solo, através das raízes das plantas. Tal como ocorre com o volume de água dos rios. Há variação dos níveis da água subterrânea, de acordo com os períodos de seca e de chuva. Vocês podem observar que quando o período é de muita chuva, a cacimba, o poço, ele vai estar mais cheio do que quando estamos no período de seca. Porque durante a chuva, aquela água vai infiltrar e vai abastecer aquele lençol, certo? E esse lençol, ele pode ser um lençol freático, que é o lençol mais raso, onde a gente encontra água até 8, 10 metros de profundidade. E o lençol artesiano, que é um lençol mais profundo, certo? Que chega a mais de 100 metros de profundidade. Ok? Vamos falar agora dos lagos. O que são os lagos? Os lagos são originados pelo acúmulo de água em áreas mais baixas de um terreno. Essa água pode vir de rios, de fontes subterrâneas, das chuvas ou de derretimento de geleiras. Um dos lagos mais altos que a gente tem, de maior altitude que a gente tem no continente americano, por exemplo, ele é proveniente do derretimento das geleiras da Cordilheira dos Andes. Ok? Vamos falar agora das geleiras, que dão origem também àqueles lagos que a gente falou antes. As geleiras são massas de gelo formadas em regiões onde a queda de neve é superior ao de gelo, ao derretimento. Elas são encontradas nas regiões de altitudes elevadas, como os picos de montanhas ou zonas polares. Então a gente falou daqueles quatro itens que a gente viu no começo do nosso vídeo, certo? Vamos falar agora das bacias hidrográficas que a gente tem no território brasileiro. Como vocês estão vendo no mapa aí, a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, a gente tem a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Araguaia, Tocantins, e a gente tem uma bacia que ela é exclusivamente brasileira, que é a bacia do Rio São Francisco, que chega aqui no nosso estado, no estado de Pernambuco. Ok? Vamos falar agora do consumo dessa água. Quem é que consome mais água hoje no planeta? O consumo maior de água hoje está ligado diretamente à atividade de agricultura e pecuária, certo? São os maiores consumidores dessa água. Então a gente vê aí nesse gráfico, a irrigação, que consome 67,2% da água, certo? O abastecimento animal na pecuária, que consome 11,1%, certo? E o restante da água, a gente tem aí o abastecimento urbano, com quase 9%, né? E a indústria, com 9,5% do consumo dessa água aqui no nosso país. Ok? Bem, pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! Tchau, tchau, tchau!